Oi gente, tudo bem? Eu sou o Gui Coutinho, responsável aqui pelo canal, lá no Instagram, arroba Loft do Gui. E hoje é mais um vídeo da série Hashtag Crochetando. A minha amiga Elane Cardoso e eu estamos aí encabeçando essa hashtag. E a gente trouxe hoje um modelo muito bonito de tapete, que é o Tapete Manuela. Tapete Manuela é do canal da nossa amiga Lumazini. E aí é uma amigona, uma queridona que tá começando agora aqui no YouTube e já tem tapete maravilhoso. Já tem passo a passo, já tem aula linda lá pra vocês assistirem. Então vou deixar aqui em cima, acho isso, aqui em cima, eu acho que é do lado de cá, não sei. Vou deixar aqui em cima no card o link direto para o passo a passo do Tapete Manuela, tá bom? Também vou deixar na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo vou deixar o link para a resenha do Hashtag Crochetando, da minha amiga Elane Cardoso. E vou deixar aqui no card, aqui em cima, o card direto pro canal dela ou pro vídeo dela da Hashtag Crochetando. Um dos dois. Eu vou fazer, vocês vão descobrir, vocês vão entender. Então, para acessar a descrição do vídeo, é só do lado do texto clicar na setinha e acessar o box de informações que tudo que eu falar vai ter lá. Todos os links vai estar aqui na descrição, ok? Então, quero contar um negócio para vocês. Hoje é a primeira Hashtag Crochetando que eu não tenho o tapete. O que que aconteceu, Gui? Como assim? Meu celular, ele quebrou, né? Então, sem condições de acessar o celular, a tela tava toda picotada, cortava o dedo se fosse passar o dedo ali na tela e outra que afetou o display. Então, não tinha como acessar as informações, clicar nada, ele quebrou realmente pra caramba. E aí, tive a ajuda das meninas do grupo, tô com um celular novo e durante esse tempo que o celular tava estragado, eu vendi o tapete. Chegou uma cliente, me perguntou se eu tinha pronta entrega, quais as fotos que eu tinha, eu mandei e aí ela pegou o tapete manuel, assim como todos os outros tapetes da minha encomenda, eu até zerei as encomendas. Meu Deus, tem algumas outras coisas aqui, mas são outros projetos que ainda não estão pra encomenda, né? E aí, então, eu vendi. Só que eu tirei fotos. Ainda bem que eu tirei fotos. No sábado que o celular quebrou, na parte da manhã eu tirei fotos do tapete. Então, é o seguinte, eu vou falar as informações, vou deixar dicas aqui de precificação de preços e aí, enquanto isso, vocês irão ver as fotos do tapete que eu fiz, né? Eu não sei como é que eu vou colocar as fotos aqui, mas vai ficar legal, tá bom? Então, bora lá. As fotos vão começar a rolar e aí eu vou falar as informações, beleza? O tapete manuela, então, né? Lá da minha amiga Lumazine Atelier, ele ficou com um tamanho de 80 centímetros por 55 centímetros. 55 na largura, 80 no comprimento e ficou pesando aproximadamente 360 gramas. Eu não pesei as cores separadas, então, eu pesei o tapete já no final, depois de pronto, eu pesei ele inteiro. Então, é como se o raciocínio eu tivesse aqui utilizando todas as cores, nada de mesclado, tudo cor lisa, que aí eu vou conseguir agora precificar pra vocês, é como se todos os cordões fossem do mesmo peso aqui, do mesmo preço, né? Que o mesclado acaba sendo mais caro, pra pesar diferente, eu teria que ter pesado ele aí separado. Mas bora lá. Vou falar aqui, como eu sempre tenho falado, e vou deixar na descrição do vídeo as informações também, essas continhas todas. Digamos que eu queira ganhar aí mil reais por mês, né? E trabalhar 25 dias no mês. Se eu trabalhar 5 horas por dia, e aí eu pego mil dividido por 25 dias, eu acho o valor do dia, dividido por 5 horas, eu acho o valor da horas, e eu chego aí num total de 8 reais a minha hora. Eu demorei pra confeccionar esse tapete 2 horas e meia. Então, se eu pego aí 2 horas inteiras, 8 mais 8, 16, e meia hora, metade de 8 é 4, 16 mais 4, 20 reais, que eu custei aí meu tempo pra fazer esse tapete. E eu gastei 360 gramas. Eu já coloquei aqui um valor de barbante mais caro, 25 reais o quilo. Aqui na minha cidade tá subindo, e eu já comprei aí na urgência por 24,90 centavos. Então, eu considerei aqui, porque tá subindo em todo o Brasil. Se você paga menor no preço do quilo, melhor pra você. Seu custo aqui, né, de mão de matéria-prima, ele vai ser menor. Isso pode impactar que seu lucro seja maior, tá? Sendo assim, 360 gramas pagando 25 reais no quilo, isso dá 9 reais, tá? É só a gente pegar 25 vezes 0,360 gramas, vai dar 9 reais, tá? E aí, 20 reais da mão de obra, que é o tempo, mais 9 reais da matéria-prima, Então, de custo aqui, total, tem 29. Aqui, eu não considerei embalagem, plástica, adesivo, tag, cartão, nada disso. Isso aqui é um custo cru, tempo e matéria-prima, tá? E aí, você precisa incorporar também aqui, embalagem, caixa, tudo isso aqui se incorpora no custo. Enfim, então, se eu peguei esse meu custo de 29 reais, e aí eu quero vender com uma margem de lucro de 10%, eu vou ter aqui um valor, vou mostrar, né, pra vocês, só não sei se vocês vão entender, mas eu acho que vai estar ao contrário, não sei, enfim. E vai estar ao contrário, não vai adiantar eu mostrar. Então, se eu quiser 10%, em cima desses 29 reais, eu vou aí ter um valor de 32,22 reais. Eu coloquei aproximadamente 32 reais pra ganhar 10%. Se eu quiser ganhar 20% no preço da venda, eu tenho que vender aproximadamente a 36 reais. E se eu quiser ganhar 30% no preço de venda, eu vou ter que vender ele aproximadamente a 40 reais. Então, trabalhando 5 horas por dia, 25 dias no mês, pra fechar mil reais de mão de obra, eu tenho aí que vender de 32 a 40 reais. 32 ou 36 ou 40. É claro que quando eu fizer as vendas, se eu conseguir vender essa quantidade pra fechar os mil reais aqui, então eu vou ter dinheiro a mais. Esse dinheiro a mais é o lucro, né, eu vou cobrir todo o material, vou pagar todos os mil reais de mão de obra, e ainda vai sobrar dinheiro, que é o lucro, tá? Agora eu vou fazer de uma maneira diferente, eu vou incorporar o mesmo raciocínio, só que aí, em vez de trabalhar 5 horas agora na pandemia, eu resolvi trabalhar um pouco mais. Eu vou trabalhar uma hora a mais por dia, eu vou trabalhar 6 horas por dia. Quando eu pego, eu quero ganhar mil reais por mês, trabalho 25 dias no mês, e aí trabalho 6 horas por dia, eu pego mil, divido por 25, divido por 6. E eu vou achar que o valor da minha hora, então, ele é menor, 6.66. Aí eu arredondei pra 6 reais e 50 centavos a hora, ficou mais barata. Isso vai impactar no preço final de venda também, tá? Porque eu trabalho mais, mas quero ganhar a mesma coisa, então o meu preço da minha mão de obra, ela reduz um pouco. Gastei os 9 reais de matéria-prima, né, 360 gramas, 25 reais o quilo, 9 reais nesse tapete. E aí, quando eu pego e faço a conta, de 2 horas e meia, quando eu pego 2 horas inteiras, então, 6,50 com 6,50 dá 13 reais. Metade de 6,50, que é a meia hora, dá 3,25. 13 com 3,25, 16,25. Então, tá tudo escrito aqui, eu tô aqui boiando. 16,25, que é o tempo, mais os 9 reais, dá 25 reais e 25 centavos de custo. Sem considerar embalagem, tag, cartão, caixa, nada disso, né? E aí é preciso, se você gasta, é preciso incorporar aqui no custo. E aí eu vou fazer, então, a margem, vou fazer aqui o cálculo da margem de lucro lá no preço de venda. Se eu tô aqui vendendo, tem um custo de 25 reais e 25 centavos e quer ganhar 10%, então eu vou vender aproximadamente a 28 reais. Se eu quero ganhar 20%, vendo aproximadamente a 30 reais. E se eu quero ganhar 30%, vendo aproximadamente a 35 reais. Trabalhando uma hora a mais por dia, então, o meu tapete, ele sai num preço de venda um pouco menor. De 28 a 35 reais. Então, eu quero dizer que tudo impacta no preço final de venda. Se você tá, quanto você tá pagando no quilo do barbante, quantas horas você quer, você trabalha por dia, e quanto você quer ganhar no mês. Tudo isso impacta no seu preço de venda. Então, pessoas dentro da mesma cidade têm preços diferentes de venda. Pessoas que trabalham no mesmo bairro têm preços de venda diferentes. Porque tudo impacta. Uma coisa que eu sugiro, que depois que você fez aqui toda a sua análise de preço de venda, que você pegue esse preço e veja com o mercado. Olha as outras artesãs da sua região por quanto que ela tá vendendo. O preço tá compatível? Beleza, ok. Então, posso manter aqui, já sei quanto que é a minha margem de venda, quando minha margem de lucro, meu custo, minha mão de obra. Quando eu vender, eu sei fazer a divisão do meu dinheiro. O meu preço tá acima, então entenda. A sua qualidade é superior, a matéria-prima que você tá usando é superior, então faz sentido o seu preço ser maior. Se o preço tá abaixo disso aqui, então quer dizer que você pode subir um pouco o seu preço e aumentar um pouco a sua margem de lucro. Não queira ter um preço mais baixo pra ganhar cliente. Vai chegar um momento que os clientes vão começar a chorar tanto desconto, tanto preço baixo, que aí você não vai conseguir mais subir os seus preços. Matéria-prima sobe, o tempo passa, você quer ganhar um pouco mais, você quer trabalhar um pouco menos, e aí você não consegue. Entendeu? Essas são as sugestões. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um pouco diferente, porque eu não tenho o tapete em si pra mostrar, mas eu deixei as fotos aí pra vocês, tá? E é isso. Agora corre, vamos lá pro canal da Elaine Cardoso pra ver o que que ela aprontou, que cores que ela usou e o que que saiu lá desse tapete Manuela, tá? Ó, muito obrigado por estar aqui até o final e um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!